Ah! Tem alguém seguindo a gente! Olha ali, olha ali! Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo a pessoa ali? Mano, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Olha o carro ali, velho! Olha o carro ali! Fala pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vlog aqui no canal. Meu nome é Lorenzo Franco e essa é a minha toalha que eu tomo banho. Tá bom, hoje o vlog é um pouquinho diferente, realmente, porque eu vou fazer uma coisa que eu... eu não... vocês vão ver. Caso você não saiba, os meus vlogs eu faço meio que os takes, né? Eu gravo um momento, algo engraçado, algo que tá acontecendo, é... quando eu saio com os meus amigos ou quando a gente faz algo em específico e esses takes que vocês vão ver nesse vlog são takes que foram excluídos, que eu não ia postar, que eu não ia colocar no vídeo porque eu achei que não tava tão engraçado, que não tava tão legal, que não tava tão divertido então eu excluí eles, só que eu ainda tenho salvo. E tem três youtubers americanos que eu me inspiro muito, né? E que eu tento formar o meu vlog assim, no estilo deles. Rapidão, calma aí, só deixa eu falar uma coisa. Não tem problema nenhum, nenhum, zero. Você se inspirar em alguém, você ter uma figura pública, uma figura famosa, uma figura relevante pra você se inspirar. Não tem problema nenhum. Ainda mais se essa pessoa é uma pessoa que faz o bem, uma pessoa generosa, uma pessoa amorosa, que faz com que o mundo gire de uma forma correta e que a sua vida flua também a partir dessa inspiração. Então não tem problema nenhum nisso. Se inspire. E foi daí que surgiu essa ideia de pegar todos os takes deletados e fazer um vídeo bônus no final de cada mês. O último vídeo do mês seria um vídeo bônus de todos os takes que foram deletados durante aquele mês. Foi basicamente essa a minha ideia. Então eu realmente espero que você goste desse vídeo. Já deixa o like aí embaixo, comenta e fica com o vlog. Flamengo é ruim! Os caras tão perdidos ali, velho. O vídeo tá gritando até agora. Flamengo é ruim, Flamengo é ruim. Os caras já tão lá do atravessar da rua. Tão esperando a gente agora. Agora eles querem falar com você. Agora eles acham que a gente é amigo deles, mano. Olha lá, agora os caras tão esperando. Flamengo é doido! Tá bem aí, mano? Oi? Tá bem aí? Meu Deus, velho. Começou a chover do nada. Tem que guardar todos os equipamentos. Você gosta da minha sala? Sim? Ou não? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Hein? Ok, olha o que eu tenho. Right there. There's a bola. You want the ball? It's a tennis ball, like right there. You want? For you? You can get it. There we go. Já tem um tempo que eu queria contar isso pra vocês, só que eu estava tomando coragem, sabe como é, né? Não é fácil colocar e expor a minha vida assim. Às vezes é um pouquinho difícil. E sim, muita gente estava me perguntando. Eu estou namorando. Deixa eu apresentar pra vocês. Ei, Lord! Ei, meu bebê! Ei, meu bebêzão! Tá preparado pro nosso primeiro encontro? Você tá preparado pro nosso primeiro encontro, tá? É? Ei, meu Deus! Ei, meu Deus! Eu sei que a roja quer vir no meu colo. Olha só, que coisa mais fofinha! Do it again, do it again! Oi, gente! Eu sou o Ellerson, amigo do Lourenço. Não se esqueça de inscrever no canal. Um beijo. Caraca, a gente tá aqui no estacionamento do Publix e a gente ficou zoando ali, tipo, tem eu e mais uns três moleques, quatro moleques. A gente ficou zoando aqui no estacionamento e aí o segurança tava escondido dentro do carro. E o cara não parava de olhar pra gente, mano. Ele chegou até a mostrar a arma que ele tava usando. Pessoal, a gente tá aqui fazendo um vlog e tem um cara que quer matar a gente que ele tá com uma arma dentro do carro. Em qual carro? Qual a cor do carro, pelo menos, mano? Não tá vendo esse carro aqui? Não tá vendo o cara com a mão pra fora, não? Até abaixei a cama. Eu não vou virar, porque eu não quero muito olhar pra ele. Vai, vai, vai. Virar pra onde? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó. Pra onde? Eu não sei. Mostra pra mim, mostra pra mim. Mostra pra você? Aquele cara com o carro lá atrás, ó. Não dá pra ver, mano. Eu não consigo olhar, velho. Só pra gente perceber que ele realmente era o segurança e tal e pra gente ficar de boa. Eu acho que ele achou que a gente ia fazer algum protesto aqui em frente ao Publix, já que tá tendo muito protesto em Orlando. Eu não sei o que que era, né, mas só... Sei lá, foi meio estranho. Olha esse céu, mano. Orlando é maravilhoso. Quando eu falo pra vocês que eu amo essa cidade, às vezes eu reclamo da chuva, do muito calor, mas, mano, que... Olha esse céu. Olha isso daqui, mano. Tem um arco-íris começando ali, ele vai, termina ali, com um azul em cima, um roxo embaixo, meio rosado, velho. Que... Que isso, mano? Ah, eu amo essa cidade, linda demais. Vamos ver a reação do Luigi. Vamos ver a sua reação. Caraca, moleque! Olha ali, olha ali, olha ali. A gente já viu, Mongol. Feche o fim, ó. Feche o fim. A gente já viu, Mongol. Muito lindo, tá, velho? O que que tá acontecendo, velho? Tá parecendo o meu. Tirou o vó do minha. Tirou o vó do minha, tirou o vó do minha. Não, não, não. Tá bom, certame, certame. Vai, 3, 2, 1. No Miami é bizarro. A gente fez um pedido, não pra gente, mas pro carro do lado. There you go, man. Let's go! A gente vai fazer ventosa aqui agora. Olha só, minha mãe comprou. Agora a gente vai virar japonês na arte japonesa. É japonês ou chinês? Coreano. A gente tá aqui na arte coreana. Mas agora, no momento de desabafo, nesse momento a gente pensa sobre a vida. Eu só não sei se eu poderia confiar muito bem no meu irmão, né? Porque eu não sei se meu irmão sabe o que fazer. Tá sugando. Ô, Luigi, Luigi, é sério, Luigi, é sério. Tá doido, mané, que tá sugando minha pele, véi. E como que você tira depois? Luigi, como que tira? A gente não pensou nisso. Como que tira isso das minhas costas? O que eu vou fazer? Esse botão cancelar aqui, ó, tem as coisas escritas em braille pra quem é cego, né, mano? Isso é um vídeo, não uma foto. Eu te encontrei. Você quer provar português? Sim. Ok. Deixa o like. E se inscreva. 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 Yeah, good job. Good job, there you go.